E a região aderiu à paralisação nacional da educação. Hoje foram realizadas manifestações em várias cidades, entre elas Presidente Prudente e Arassatuba. Centenas de estudantes se mobilizaram no protesto em Presidente Prudente. Foram às ruas com faixas e cartazes. Também participaram do movimento sindicatos e representantes de professores e funcionários de escolas e universidades de várias cidades da região. Em passeata, os manifestantes fizeram um ato em frente à Diretoria Regional de Ensino e seguiram até o centro da cidade, cruzando as principais avenidas. Quando chegaram à Praça 9 de Julho, pelo calçadão, gritaram palavras de ordem. O protesto integra a paralisação nacional da educação. No Oeste Paulista, segundo a APOSP, 27 escolas tiveram as aulas interrompidas e cerca de 25 mil estudantes ficaram sem aulas. A mobilização é contra a reforma da Previdência e também contra o corte de recursos na educação anunciado pelo Ministério da Pasta. O nosso investimento na educação pública já está baixo e vai ficar mais baixo ainda com esse corte. Retira essa aposentadoria especial. Então os professores irão se aposentar com 100% dos seus proventos aos 70 anos de idade. Em meio a essa onda de insatisfação, os profissionais da área dizem que a qualidade do ensino já está prejudicada pela falta de investimentos e acreditam que os cortes anunciados irão comprometer ainda mais todo o ciclo da educação. Para manter a educação de qualidade, além de equipamento, mediante a estrutura que nós temos, pelo menos o Presidente Prudente, mas no um todo, a ciência e a tecnologia demandam um recurso absurdo para manter a qualidade do ensino público. Com os cortes que vêm ocorrendo, nós não conseguimos manter a qualidade do serviço e nem a estrutura predial. Os cortes de investimentos que a Unesp tem tido nos últimos anos, agravado com o anúncio de cortes para pesquisa anunciados pelo governo federal recentemente. Então, não há concursos para repor as aposentadorias. A situação tem se agravado no ensino, na pesquisa e na extensão, que é o tripé básico que a universidade desenvolve para a sociedade. Em Arassatuba também houve protestos. Estudantes, pais e professores foram às ruas. Eles temem que as pesquisas e os serviços prestados à comunidade pela Unesp possam ser prejudicados, com um corte anunciado pelo governo que chega a 30% dos recursos.